Encontro em Salvador? Fãs de Davi vão até bar para presenciar encontro dele com Mani Rego. Os fãs acreditam em boato que circularam nas redes sociais e foram até um bar de Salvador. Fãs entusiasmados de Davi e Mani Rego se dirigiram a um bar em Salvador após especulações indicarem que o casal estaria no local gravando cenas para um documentário da Globo, que narrará a jornada do campeão do BBB24. O documentário produzido para a Globoplay deve estar disponível na plataforma Destroem a partir do dia 30 de abril. No BBB21, a campeã Juliette e Gil do Vigor ganharam seus documentários. A presença dos sósias gerou uma mistura de sentimentos entre os fãs, que, apesar da decepção inicial, aproveitaram a oportunidade para registrar o momento e compartilhar nas redes sociais. Davi e Mani, juntos em Salvador, os fãs foram ao bar indicado, mas ao chegarem ao estabelecimento, os presentes logo perceberam que não se tratava dos verdadeiros Davi e Mani. Em vez disso, encontraram atores contratados pela produção da Globoplay para realizar dramatizações de momentos protagonizados pelo casal. A presença dos sósias dos ex-participantes do reality show gerou uma mistura de sentimentos entre os fãs, que, apesar da decepção inicial, aproveitaram a oportunidade para registrar o momento e compartilhar nas redes sociais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.